Moço, Jesus te ama! Oi meu querido, Jesus te ama também! Como é que você tá? Como é que você consegue ser tão feliz, mesmo você tendo tão pouco? Mesmo nos piores momentos, só Jesus pra nos fazer feliz. Eu vou te confessar, eu não tenho muita coisa não, mas tenho necessário. Pelo menos eu arrumo uma comida de vez em quando. O importante, meu amigo, é ter saúde e estar bem. Nossa, meu amigo, é tão lindo ver a sua fé e a sua convicção. Eu confesso que eu nunca vi ninguém assim. Quem sou eu pra tirar pedra em outra pessoa? Deus sabe e eu sei que existem pessoas que estão na situação pior que eu. É verdade. Infelizmente as pessoas menosprezam tanto quem mora na rua. Seria tão bom se nós nos ajudássemos. Ah, peraí. Eu não sei se vai servir, mas eu tenho esse dinheiro pra lhe dar. Meu Deus, mas é muito dinheiro. Eu nunca recebi tanto dinheiro assim. Ninguém nunca me dá uma oportunidade de emprego. Até pelos meus vestes. Mas com esse dinheiro aqui, agora eu vou ter roupas novas e vou à procura de emprego. E só assim eu vou ter uma oportunidade. Oh, meu amigo, eu fico muito feliz por você. Parabéns pela sua fé, tá bom? Felicidade nessa sua nova caminhada. Tchau. Tchau, Deus te abençoe. Tchau, Deus te abençoe. Tchau, Deus te abençoe. Tchau, Deus te abençoe.